O que é isso? 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 Olha isto, você. Olha gente, para e com isso, filho. O que é isso? O que é isso? Você não passa não ele, você pensa que é eu? Eu passo, você não passa não Três dias, leu vocês porque... Acabou seu jogo agora Parei de novo, oito e sete Comigo você não adianta entrar não Eu só empatei Ah, não, empatei, três Corp, viu tudo? Corp, né? Falta a Tuga e a Holanda, viu? É, esse foi... Mas eu vou começar agora Viu? Não, não é, não é, não é Quer ganhar dinheiro? Ok Não é, não é? Aí Camilha O cara sai, se diz O cara sai Põe essa troca aqui de muito grande Entendeu? O cara sai e se diz 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 Olha onde? Amém R$2 48 Obrigado. 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 Coisa feia. Obrigado. Obrigado.